Salve família, só pra lembrar vocês que agora as lives são pós-jogo dos jogos que a gente grava, tá bom? Esperamos vocês lá. E lembrando, clica no botão Seja Membro para conferir os benefícios, fechou? É nóis, tamo junto. Boa, caramba. Ah, cara do Miguel, caramba. É que tu é costume, né, véi? Bate pro gol um pouco pra alguém, por mim, ó. Nossa! Meu Deus do meu, não. Nossa, é louco. É botar o terno. É botar o terno e só... Mano, é craque demais, mano. É muito gênio, véi. Que golaço, mano. Olha esse tapa, irmão. É aquele famoso tapa de qualidade de monstra, mano. Nossa, que golaço. Gol de realeza, irmão. É aquele famoso. Nossa. Olha isso, nem com a mão ele se furaria um partido dele. Que isso. Olha isso, irmão. Vai, meu menino. Homem. Que golaço. Que golaço. É muito diferente. O cara é gênio, não tem como, véi. É porque existe, é porque tem idade, tem tudo isso, mas não... Cê é louco, esse cara era pra... Hoje era pra comandar a seleção brasileira, mano. Ah, não gostou, irmão. Porque a idade é fora, Felipe, mas cê é louco. O cara é... É outro nível, mano. É outro nível. Hã? Ah, é que isso? A falta do Fagner? Do Guedes, parece. Não, é que o Fagner que recuperou a toca-fugueira. Com a dividida, ele falou. O algo desse é... Ah, eu nem toco na bola. Pua, mano, a moral. É falta. Ah, eu não vou ver. O Ragnin nem toco na bola, mas isso é o problema. Essa segunda foi falta. Esse é um toque, o primeiro não tinha feito nada. Mas no segundo... Falta. Deveia ser proibido, mano, de tirar gol assim. Quando fizer um autogol, tira. Quando o gol é muito insano, a falta é anulada. Pode ver ter uma regra assim, tira o próximo gol. O gol é muito insano, não vale a falta. Esse gol vai valer, o próximo se tira. Gol lá. Olha, ele fez a falta no segundo. Aí, deu um suave a bola. Que isso, gente? Ah, mano. Ah, cara, porra, não é do Balboeiro agora. Eu não vou culpar o Balboeiro. Tem lateral no time, não, mano? O cara ainda se machucou, mano. Eu tô falando, jogador lento. Não dá pra... Caraca, mano. Olha o cara sozinho, velho. O cara demorou muito pra sair, mano. O Balboeiro tentou tirar ainda, mano. Não, eu tô do Fagni. Quem tinha que tá marcando esse cara era o Fagni. Essa bola foi batendo o peito dele, quando o Balboeiro tentou tirar? Vão execrar o Balboeiro, mano. Mas eu não vou colocar a culpa dele, não. Não, isso aí é o Fagni, Fábio. Quem tinha que tá marcando esse maluco é o Fagni. É que ele puxou pra dentro, aí já é Balboeiro, né? Boa, Yuri! Boa, Yuri! Boa! Boa! O Yuri tomou a frente agora. Ó! Ele é muito forte, mano. Ele é muito forte. Vamos! Vamos, Yuri! Boa! Golaço! É isso aí, fô. É isso aí, fô. É isso, moleque. É isso, moleque. Vamos, Coringão! Caraca, golaço, hein? Golaço. Que jogada do Mateus, hein, mano? Que jogada do Mateus, hein? É isso. Ô, Tom, não é que pra jogar, Fih. Pode ser o nome do Centro. Esse vídeo aí, comissão, né? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos virar o jogo no primeiro tempo ainda, hein? Espero que não. Também acho, também acho. Espero que não. O Goethe tomar um gol besta é fácil. Fábio, vai entrar o Paulinho agora, Fih. Vai terminar empatado no jogo. O Paulinho só entra quando o jogo tá ganho. Não vai lá, não só pra patar. Agora não tá ganho. É por isso que ele não vai entrar. Vai entrar o Mike. Vai colocar ele pra marcar. Vamos. Puxou muito. Puxou muito, Paulinho. Não, não já era pra ele ter chutado assim. O cara... Chuta cruzado forte, velho. Tá bom, tá bom. Paguei. Puxou muito, Paulinho. O cara é sempre avante. Tá vendo? Se você colocar o Paulinho quando o time não está ganhando, ele pode fazer um gol, cara. Agora, se você ficar colocando ele quando já tá ganhando e o time não vai lá pra frente, não vai adiantar. Eu vivo falando... Só vamos, time. É isso. Tem diferença de saldo? Tem diferença de saldo pra tirar? Pra os caras não alcançar a gente? Não. Quando você tá na posição de São Paulo, um ponto, eu acho. Tem que torcer pros caras não ganharem, né? Vou dar uma olhada aqui. Era pra ter ganho do Santos, mano. Era. Garantia de boa. Então, amarelo, agora o jogo pronto pro Yuri Girolamo. Aê! Golaço! Golaço! Achei que o Gilgir tinha marcado o impedimento. Diriu que ser travante, hein? Boa, Yuri. Eu não tô me iludindo, mas é o seguinte. O Corinthians é campeão paulista. Diriu que ser travante, hein? Pode vir, Palmeiras. Pode vir. Vamos passando pela marcação. Ô, namorado, se o Fausto Vera tem que ser titular, cara. Não dá não, velho. Não dá não. O Fausto Vera tá jogando muito hoje. Se depois desse jogo, não ficar na cara do Fernando Laduro, que o Fausto Vera tem que ser titular, não sei o que é. O Rony não tá, vai o Felipe, mas não tem como. Na moral, hoje a gente tá vendo qual é a injustiça da convocação da seleção. O Yuri Alberto não está lá. É o filho dele. Tá jogando bem, mano. Tá bom, mano. Tomou o lugar do Yuri Alberto, mas não é que não é lugar não, gente. Tomou o esporro do Rony e agora voltou. Precisou tomar esporro do Rony, né? Aí, ô, Hilton. No lugar do Yuri Alberto, a Rony é de um sai. Eu já imaginava, mano, que ele entraria como centroavante no time. Eu preferia ele ficar no lugar do Roger Deus, cara. Ah, mano! Nossa! E assim, eu vou lá, assim, mano? Boa! Esse moleque vai ter futuro, esse moleque é bom. Acabou a primeira fase, família. Acabou a primeira fase. Agora é onde o senhor é mais não ver. Agora é mata-mata. Vamos esperar ainda naquela secadinha no São Paulo amanhã pra ver se a gente faz a semifinal em casa. apesar de que a realidade dos dois é cara. Dá pra ganhar nos dois. É isso, família. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Quem tá apresentando a membro do canal. Clique no botão Seja Membro. Em vez do benefício, fechou? Valeu! Obrigado, família. Valeu! Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho